Tem 31, processo art. 8.500, 10.22, 2012 e 24. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da Resolução Autorizativa 4.689 de 2014, que autorizou o agente a implantar reforços e instalações de transmissão e estabelecer os valores das parcelas da receita não permitida. O diretor relator, José de Rosa. Por meio da Resolução Autorizativa 3.487,12, a ANEL autorizou a CETEP a implantar reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade das transmissoras, com estabelecimento do respectivo adicional de RAP. Em fevereiro de 2014, a CETEP solicitou a retificação de suas resoluções autorizativas, alterando o perfil das RAP de plano para decrescente. A Resolução Autorizativa 4.689 de 2014, de julho de 2014, retificou a Resolução Autorizativa 3.487,12. Essa resolução revogou a autorização da substituição de duas buchas de baixa tensão da fase reserva de transformação 345-KV da SE Ramon Herbert Filho. Em junho de 2014, a CETEP recorreu à Resolução Autorizativa 4.689,14. Em junho, em agosto de 2014, a SRT emitiu nota técnica se posicionando sobre o assunto. Em 7 de julho, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face da Resolução Autorizativa 4.889, de 2014. Matéria, que é essencialmente técnica, e a Procuradoria não exarou o parecer no caso, então opina pela manutenção da resolução recorrida em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A CETEP solicitou a retificação de todas as resoluções autorizativas publicadas até outubro de 2013, alterando o perfil das rabos de plano para decrescente, cujos investimentos não foram indenizados, conforme previsto na Lei nº 12.783. Esse pleito da CETEP já se encontra em análise por meio do processo específico na SRT. A REA 4.689, de 2014, revogou a autorização do reforço de substituição de duas buchas de baixa extensão da fase reserva de transformação da SR Ramon Herbert Filho, por meio da alteração do inciso 1º, art. 1º, e do item 1.1 do anexo 1 da Resolução 3.487, de 2012. No recurso à Resolução 4.689, a CETEP não recorreu da decisão proferida. Limitando-se a reiterar a alteração do perfil da metodologia de cálculo dos adicionais de receita autorizado pela Resolução 3.487, que se encontra em análise na SRT. Na verdade, ela confundiu tudo aqui, recorreu no outro. Diante do exposto do processo, voto por conhecê-lo e negar o provimento do recurso administrativo interposto pela CETEP, em fase da decisão, objeto da Resolução 4.687. É o voto. Discussão. É em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio nome que a diretoria decidiu por conhecê-lo no método, negar o provimento do recurso administrativo interposto pela CETEP, em fase da decisão, objeto da Resolução 4.689, de 2014. Próximo item. Tá pronto. Obrigado.